Vamos a partida, é o décimo e último páreo, vamos lá tudo pronto Jaquetão, Feliz Guapo Atenção Oi, dada a partida para o décimo, páreo, Jaquetão pegou um pulo especial, vai tomando a primeira colocação, vai sacando o meio-corpo, relevo de Birigui, avança junto com o Osec na luta pela primeira e lá por fora avança Forfinis, Forfinis tomou a ponta, vai sacando um corpo inteiro de vantagem, relevo de Birigui em segundo, em terceiro o Osec, avança Obscene, avança Linguate de Platina, Jaquetão sobrou para sexto, Jamegão em sétimo, avança ali pelo meu Luciano Negro Entraram pela grande curva e Forfinis tem um corpo escasso, Osec em segundo, avança lá por fora Obscene e tenta sobre o relevo de Birigui, a terceira colocação, lá por fora Linguate de Platina, depois Jaquetão, Feliz Guapo Vão se aproximando da curva de chegada, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, junto a cerca interna Forfinis tem a ponta, cabeça e pescoço avança para fora o Osec, avança mais desgarrado Obscene, juntamente com o Linguate de Platina, Jaquetão está sem passagem, pisaram a seta dos 300 do vencedor na ponta Forfinis, Jamegão avança aqui por fora, tenta a segunda colocação Pisaram a seta dos 200 do espelho na ponta Forfinis, Osec avança, avança Jamegão juntamente com o Feliz Guapo aqui por fora, na ponta Forfinis está brigando Ele mantém o corpo inteiro, o Osec encurta por fora, Jamegão tenta chegar em terceiro, avança Osec, avança para cima do Forfinis, tenta a primeira Osec dominou, livrou a cabeça, cruza uma faixa final, o Osec, Forfinis, depois Feliz Guapo, Jamegão, até os demais, vamos aguardar pela cara Desejo uma boa noite a todos e até a próxima semana, se Deus quiser